Música Uai, tocou de novo aqui, vai pra não virar calma Alô, alô, alô 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 Quem fala? Sou eu, amor Mas essa é a hora da manhã As quatro horas da manhã Alô 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 O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu desde te avisei É não levaria a sério O nosso caso de amor Eu sempre fui sincero e você sabe muito bem Eu não me prometi Cante princesa, canta Não venha me cobrar por esse amor Pois esse sentimento eu tenho que dar Sinto muito feliz Mas se eu tentar esquecer O nosso caso de amor Sozhan, Senhor Cante princesa, canta E aí E aí Às vezes se acontece Eu não me prometi 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 Eu não me prometi